Pessoal, chegou mais notícia no TORGILA, os caras, chegou agora, mano, agora pouco, vou te mostrar já, mano, sem enrolação, mano, cara, olha o que chegou agora, mano, eles acabaram de postar mais uma imagem, mano, eu tô surpreso, mano, por que que chegou outra imagem, cara? Cara, eu quero ver isso agora, mano, olha isso aqui, se liga nessa parada aqui, mano, se liga nessa foto, mano, olha isso aqui, pessoal, eles postaram mais uma ali, que, pessoal, lançaram mais uma, mano, antes eles já tinham postado outra, e agora eles já postaram mais uma, pessoal, mano, eu tô simplesmente na loucura, Não tô loucura enganando aqui nesse momento, mano, cara, eu tenho muita coisa pra teoriazar disso, tipo, tinha muita coisa, tenho muita coisa pra teoriazar, então vamos nessa, pessoal, então, mano, já vou desde começo avisando, pessoal, já deixa o like, se inscreva no nosso canal, deixa o sininho pra não perder nenhum vídeo, então, bora lá, pessoal, olha, tamo aqui, véi, essa imagem aqui nova que chegou, pessoal, vamos nessa, olha aqui essa imagem, cara, olha isso, mano, tem umas plantinhas aqui, isso aqui parece meio que uma casa assombrada, né, tá ligado, aquelas casas assombradas, cara, E, mano, a primeira teoria que eu tenho aqui, mano, a primeira teoria que eu, mano, eu acho que talvez essa teoria esteja certa, mano, eu não tenho certeza, mas eu acho que esses quadros vão ter alguma coisa, tipo assim, alguma coisa, tá ligado, o Luigi's Mansion, não sei se vocês já viram alguém jogando, ou se vocês já jogaram, eu já vi uma série completa de youtubers, esqueci no momento qual que era o youtuber, que eu vi a série completa dele jogando, mano, esse jogo do primeiro episódio até zerar, mano, Luigi's Mansion tinha aqueles quadros, né, que ficavam presos personagens, por exemplo, O Mario ficava preso no quadro, ficavam os personagens presos no quadro, a gente tinha que resgatar eles, né, então, o que pode ser? Pode ser que um fantasma capturou eles e deixou eles nesses quadros, igual o Luigi's Mansion, cara, porque o Luigi's Mansion, os fantasmas, capturou, né, a história do jogo é que os fantasmas capturaram o Mario e seus amigos, né, e deixaram eles presos nos quadros, né, e deixaram eles aprisionados lá nesse mundo, nesse quadro aqui, pessoal, tá vendo? E parece que aqui é a mesma coisa, porque, ó, parece que eles estão com uma cara, todos eles, mano, e esses personagens, eles são mesmo das skins do Alistair, né, se você ver aquela skin do Luigi do Alistair, né, do level 1 até o level máximo, mostra todos os personagens No level 1 aparece esse personagem, no level 2, acho que se não me engano é esse personagem, no level 3 era um outro bichinho, no level 4 era a Vanessa, né, que vai ser pelo visto, como o Hilo falou, eu vi o Hilo falando Parece que ela vai ser, ela vai ser, né, uma personagem que vai ser bem, né, que ela vai ser tipo uma personagem principal desse evento, talvez Ele falou que talvez essa personagem seja uma personagem principal, mas não tenho certeza, não temos certeza, né E parece, mano, que aqui vai ser a mesma coisa, parece que aprisionaram eles, mano, tanto é que deve ser por isso, por isso que o Alistair deve estar preso lá Ele deve estar em um desses quadros aqui, preso igual o Luigi's Mansion, cara Cara, essa teoria, eu bati o olho nisso aqui e falei, não, não pode ser, velho Mano, pra mim é isso aqui, velho, não tenho o que falar, mano Pra mim é isso aqui, não sei a teoria de vocês, pessoal Então, mano, se tiver alguma teoria, pessoal, já comenta aí nos comentários, pessoal Comenta aí pra nós ficar sabendo, beleza Então, cara, mano, já é a primeira teoria de bater o olho aqui, eu já vi que isso aqui, mano É uma, é uma, se não é uma teoria, é, não, uma teoria não Se não é uma referência do Luigi's Mansion, cara, eu não sei o que é, mano Não tenho o que falar, velho Esse aqui é igualzinho o Luigi's Mansion, os personagens presos no quadro Que eles foram aprisionados pelos fantasmas Então, pode ser isso, pode ser que o Alistair, ele foi realmente sequestrado por um desses fantasmas E ele foi aprisionado nesses quadros, nesse mundo desse quadro Aonde os outros amigos deles estão presos, pessoal E talvez, provavelmente, com a Vanessa, a gente vai poder, né Ajudar a pegar os contratos pra capturar esses fantasmas Pra poder salvar esses personagens, né, pessoal Que são presos nos quadros e assim apertar eles, né, mano Cara, essa teoria, velho, meu Deus Ai, deixa eu respirar, meu amigo Isso aqui foi, cara, genial, mano Se for, se acontecer isso mesmo, mano Eu sou o mestre das teorias, mano Eu sou quase um core do Tower Heroes, mano Eu sou quase um core do Tower Heroes Se isso aí for realmente isso, mano Porque, cara, isso aqui bateu o olho Não tem como falar que isso aqui não é uma referência do Luigi's Mansion, cara Isso aqui é uma referência do Luigi's Mansion, cara E outra coisa que, mano, que confirma que provavelmente vai ter isso É porque eles estão numa mansão, ó Isso aqui parece realmente uma mansão abandonada, né Por causa dessas folhas, essa textura de parede Essas velas, mano Essa vela que toda mansão assombrada tem, cara Até mansão normal deve ter Tem essas velas desse jeito aqui Tem esses negócios, esses corrimão aqui, né Provavelmente aqui vai ter uma escada O que eu acho que vai ser? Aqui vai ter umas coisinhas aqui, né Porque aqui você vai subir Eu acho que aqui você, nessa área aqui Onde tá meu mouse aqui, ó Você vai subir, você vai subindo E aqui acho que é a mesma coisa Ou seja, vai ter duas divisórias Você vai vir pelo meio, né Você vai vir pelo meio da escada E depois vai ter duas divisórias Pra você ir pelos lados Não tenho certeza Não confirmo isso Mas talvez seja isso Não tenho certeza, mano Não tenho certeza, cara Mas talvez seja isso Cara, eu tô surpreso, mano Outra coisa, cara Que, mano É, não sei se vocês lembram, pessoal Não sei se vocês lembram Deixa eu vir aqui Do Pixel Beats Studios Acho que era em anuncios mesmo, ó Se a gente voltar Bastante, bastante Pode voltar Voltar Volta Bastante Mas não meia dúvida Deixa eu voltar demais Calma, calma Vamos voltar um pouco, cara No tempo, né Vamos voltar, ó Voltar Eu acho que vocês lembram, pessoal Desse quando teve o Nuke, né Quando eles estavam anunciando o Nuke E, cara Eles anunciaram de dias em dias, pessoal Por exemplo, ó Dia 4 eles anunciaram Esse barril aqui Que a gente fez vídeo Né A gente fez vídeo teorizando Que talvez Seja, sei lá Um novo mapa Um novo herói, né Que eu teorizei Nesse primeiro manhã Nessa primeira imagem E aí na segunda imagem Ele soltou dia 6, né Então, ou seja Dois dias antes Dois dias depois Ele soltou Essa imagem aqui Com o barril Só que agora A cauda do Nuke, né E no último dia, né Que foi da... Né Foi dois dias depois De novo Dois dias depois Eles mostraram Essa imagem Com o Nuke inteiro Aqui, pessoal E aí depois disso Eles mandaram aqui Que o evento vai sair Amanhã Às, sei lá Por exemplo, aqui Que eu não sei Quatro horas Acho que é Quatro horas, né Cinco Quatro da tarde É, quatro da tarde Quatro da tarde Isso que o meu irmão falou Acho que é quatro da tarde Então, pessoal Eu acho que talvez Seja a mesma coisa Então, de dias em dias Eles vão revelando Uma imagem diferente Até que depois Eles vão revelar Que o evento vai chegar Sei lá Em um dia Talvez amanhã Quem sabe, cara Amanhã, então Provavelmente Pela teoria Pela lógica Eles vão mandar outra imagem Amanhã Isso se eles não Postar o evento De amanhã, né Então, cara Eu tô ficando maluca Aqui, véi Tenho muitas teorias Para teorizar, cara Tenho muitas teorias Para teorizar, cara Mano, a gente vai fazer live, tá A gente vai fazer live Tentando passar Pode ficar, ó Tranquilo Fica tranquilo A gente vai tentar fazer, né Vai fazer live e tal A gente vai fazer live Zerando esse peito, né Do zero, mano A gente vai zerar E ajudar vocês, pessoal A conseguir, né Pegar o look e tal Então, a gente vai ajudar vocês E tal Então, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Galera, se gostou Já deixe seu like aí Se inscreva no canal Ative o sininho E comenta nos comentários, cara Comenta o que você acha Que deve chegar nesse update, cara Porque, mano Eu fiz a minha teoria, né Que provavelmente isso aí deve ser O que eu falei, né Que vai ser Os bichos estão presos no quadro E a gente vai ter que libertar ele Fazendo os contratos, pessoal Então, pessoal Se você tem uma teoria, mano Comenta aí Não deixa de comentar nos comentários Para ficar sabendo Eu vou dar um coraçãozinho E também Vou responder esse comentário Dizendo o que eu acho Dessa teoria de vocês Então, mano Já comenta aí Então é isso, pessoal Valeu Falou, galera É nóis Tamo junto